Música Boas pertenças e sejam bem-vindos a mais um gameplay de FIFA 22 Hoje trago-vos a Ultimate Team O início só para vermos como é que arranca a fazer os primeiros pack openings Como eu recebi a versão Ultimate Edition Sei que tenho uns packs extra e umas FIFA coins Umas coisas assim para gastar Não tenho a certeza Mas vamos começar só para ver como é que se começa Então a primeira coisa a fazer é escolher o país onde se quer começar Obviamente vou chegar a Portugal porque não E ver o que é que nos acontece As novas animações e essas coisas todas Então José Fonte é a nossa base É só isso Saltar Esse aqui vai acontecer mais qualquer coisa Ok está exatamente igual Não vejo diferenças de umas assim à primeira vista Então precisamos de mais jogadores Obviamente temos Aqui o Paulinho André André Com portugueses E temos aqui claro José Fonte Guarda-redes Lassier Então Temos de meter mais Pratas Vamos avançar, o que é que acontece? Vai aparecer um jogador Para fazer um jogador E melhorar uma posição Seleza qualquer jogador Para se rejeitar com um jogador E Olha lá Passe-se lá Passe-se tu Guarda-redes japonês Ah não, guarda-redes não Passe-se Se calhar quero Um striker ou sim Não sei se ele vai dar um jogador Igual ou não Aqui É Empty Position Não dá para meter Passe-se tu Para ver os jogadores emprestados Quem é que vamos querer Marquinhos obtém melhores estatísticas Aqui deste grupo Portanto Para este São Germão Siga Bem, isso vai definitivamente ajudar Lone players joinha o clube Para um set número de jogos Antes de sair Para os seus primeiros jogos Você vai precisar de alguns kits Escolhe-se por agora Você pode ter um novo olhar Depois de encontrar Novos kits no jogo Então Gosto do EleGalaxy E Pode ser Realmente Bom, já que temos o equipamento Do EleGalaxy Por que não a gente mete Bom, isso foi fácil A próxima parte é para você Vá no piso e comece a jogar Master trading In the transfer market And start your ultimate team Claro Mesmo sempre Welcome back to FIFA Ultimate Team Thank you for playing Fruit last year Ok, ele identificou que Que eu tenho o jogo do ano passado Obviamente Então deu-me aqui umas ofertazinhas Message from the team FIFA Ultimate Team Ok Aqui um erro O jogo ainda está em pré-lançamento Ainda deve haver patch Antes do lançamento Está normal Pack preview Ah, isto é uma novidade Quer dizer, já foi experimentado No ano passado Mas isto tem de regresso em força Que é o preview Os jogadores podem Procurar Podem Olhar para dentro dos packs Antes de comprarem Ok Look for the new icon The next thing Has a preview pack Select one of these packs So let's press the pack opening Ok The pack will not be A preview timer É a forma Mais honesta De Electronic Arts De Electronic Arts Responder às polémicas Que têm vindo Por causa do gambling E em alguns países Querem proibir Esta mecânica De abertura Dos pacotinhos O que eu acho Que é a magia do FIFA É isto O problema disto É estar associado A dinheiro real E obviamente Quando mete Muito dinheiro E sorte Porque é um gambling Estamos a abrir algo E estamos a comprar algo Que não sabemos O que vai lá adiante É considerado gambling Aí é que é a polémica Se fosse tudo Com o dinheiro do jogo Como seria de esperar Pelo nosso esforço Digamos assim Seria muito difícil Eu gosto muito desta mecânica Porque pessoalmente Apela muito o colecionismo Que quando eu era Meio dos cromos Fazia Bom Temos 4 packs Temos estádio 2 e 3 raros Um raro Um raro Ok Só temos aqui Como deve ser Estádio Starter pack Ok Vamos ganhar um estádio Aqui o serve To deal with Ok In items Ok Já percebi Se queremos ficar Com as coisas Ou não Quick sell Ok Então Fiquemos com isto tudo Olha o sun Ok Pode ser E vai Então Estádio da polónia XL Tifo Ok Guitar dance Coisas cosméticas Digamos assim Fiz Aqui mais O Fernando Bora Ok Temos aqui Mais um português Então O que aconteceu Mandem todos embora Os gatilhos Do DualSense São muito sensíveis E eu Se tocar neles Basicamente Estou a mandar Esta malta Estou a dar embora Mas pronto Ok Pulp Tem muitos brasileiros Na equipa Não sai nenhum português Está bem Siga Calvert-Lowen Ok Siga Então Fifa coins Não tenho Nenhum Mas tenho Electronic Como é que se chama Aquela EA points É assim que se diz Não é Clássico 4600 Ainda dá para bastantes Não sabia que dava Tanto Tanto Bem É o que vamos fazer Porque não Golden class Eu arrebentei isto Eu não percebo nada Isto malta Espera aí Classics Triple Reston Bronze Bronze Vamos ver o que é Bronze Estas são os mais baratos Fifa points É para se comprar Obviamente Asparta Se você está pronto para jogar o seu primeiro jogo Seleira jogar agora E se começar Se você tem um monte de visão De que fazer o que fazer Seleira aprender e upgrade Onde você pode completar Objetivos Para ganhar recompensas E upgrade a sua squad Ok Mas eu queria Comprar Sim de repente Estamos aqui pontos para gastar Qual é a diferença de um para o outro Premium Gold Pack Preview Pack Ah Eu gostava de mostrar a diferença Previable Então se a gente Fizer aqui para experimentarmos Previable O que é que acontece Mangoldan Jogador belga Ok Não gosto É isto a diferença Ou seja Vai estar aqui disponível Se a gente quiser Eu gosto mais do Fator Surpresa A sério Ok Preview Podemos comprar ou não Isto Eu acredito que aqui Estão as melhores coisas Porque aqui o preview Acho que era Aqui estava um Cristiano Ronaldo Uau Bora Só dá para fazer Se calhar é um preview Em cada 24 horas Ele está ali a dizer Agora só nos próximos 24 horas É que posso espreitar um pack Ok Aí Já é uma limitação Bom Então Agora não consigo Comprar este Ah não consegui É para comprar Então vamos comprar Com FIFA Points Tenho muitos FIFA Points Foi da edição Que eu recebi Dá para comprar mesmo Muitos packs Ok Lamela As alvas Total Contrais Ninguém de aqui Pegou a fazer só a conta disto Mas pronto Este vídeo vai ser mesmo Só para abrir packs Portanto Agora Isto é que Isto dá 4.500 E high points Brazovic Isto é barbosa Estas cartas pretas Eu sinceramente O que é que Querem dizer Mas pronto Isto é eu que sou Noob Bora Continuemos Quero Como tudo Com o FIFA Points Doku Grande jogador Sim senhora Muito bem Eu não vou gastar os pontos todos Vou só abrir mais 2 ou 3 Isto se calhar Depois Para respirar Que é pelo 11 Ou ao jogo Não percebi Que eu ainda Gaste há muito dinheiro Depois não me dá nada As animações Carlos Neva As animações parecem Um bocadinho mais Básicas Quando passado Que se ia ao estádio Aquelas animações todas Já não é para este tipo De packs Não tenho a certeza Se dá para isso Bom Vamos comprar aqui Mais um ou dois Vai Matic Nosso querido É o jogador do Benfica É o Pepe Best Band Capri Ok Vamos fazer Só mais uma compra Nuno Mendes Finalmente um português Paris Saint Germain Ok O Eliane Carvalho Olha já dá para meter Pessoal português na equipa Siga Vamos ver Ok Chega Já tenho uma grande equipa Squad Villain Challenge É o mesmo Bora lá Aqui à squad E então Player Swap A gente já sabe isto O que é que a gente quer Quero aqui buscar um jogador Add Player Temos aqui o Multiswap Agora Ok A gente depois Expormente isto melhor Senão Onde é que estão os portugueses Começaram Ao bocado Aqui o Pedro Neto Onde é que eles andam Já passei por ele Ah está aqui o Nuno Mendes Daí para cima Estavam a ver onde é que estava o Nuno Mendes Ok Ok Filtrar aqui Ok O que eu queria fazer Queria Quero Sentir o My Club Aqui Vamos lá aqui Add Player Vamos juntar primeiro os portugueses todos Depois fazemos a construção da equipa Onde é que está aqui o Pedro Neto Isto é ele Não sei se tinha aqui mais algum portugueses Bom Mas já dá para fazer aqui qualquer coisa Avançados Tu podes ir lá para cima Para este Já faz aqui uma química 2 objetivos completos Ok Fixo Para as redes portugueses Ah já tínhamos aqui um Qual é que é o melhor Ok Aqui já uma química Aqui CDM Vou até lugar Aqui a química tem 60% Hating 70 Aqui um padronete LNM Hum 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 Olha se aqui qualquer coisa Vamos trocar este Ah dá para mandar agora Para ali para o clube Direto Ok Ok Pá isto é muito improvisado Porque obviamente Ao início Onde a tínio Estar a afinar isto Estar a olhar para isto Estou aqui com a pressão Do tempo do vídeo Mas pronto Só para termos aqui Uma ideazinha Ah Clube Transform Market Ok Isto está muito parecido Está muito parecido Com Com FIFA Digamos assim Mas pronto É o início da É o nosso início Obviamente tinha que fazer ali Trocas ainda Não é o caso Mas pronto Vamos ficar por aqui Foi só um Pack opening Só para vocês verem aqui Um bocadinho os menus Player stats Há mais facilidade De trocar os jogadores Ok Mas parece-me Bastante igual Ao FIFA anterior Digam nos comentários Se querem que eu estou Com aqueles 3700 pontos Eventualmente Vou ter que gastá-los Mas digam-me Se querem que eu faça Outro vídeo Só abrir Pode ser que saia Mais qualquer coisa Ou então por outro lado Digam-me se devo guardar Porque pode sair Outro tipo de packs Que não estou atento Eu sei que havia Aqueles jumbo E não sei o que Que agora não apareceram ali Não sei se é só O início Ou o que é que é Mas pronto Digam nos comentários Quem vocês acharam Obrigado por assistir Deixem um like para apoiar este vídeo E vemos-nos no próximo Um grande abraço